Sonhar contigo Minha querida, viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Esse é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Num longo beijo E ter pra sempre, bem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Esse é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Num longo beijo E ter pra sempre, bem junto a mim Viver te amando, ser só teu Até o fim Viver te amando, ser só teu eterno E ter pra sempre, bem junto a mim Obrigado.